Galerinha do Youtube, aqui é a Thales, e de novo fala na área Hoje a gente vai jogar um jogo de GTA Aproveita e deixa o like e se inscreve no canal Vambora começar, galeras Estou brincando em casa de fora Estou com um pouco de vida Vou pegar o carro Vamos agora começar Vou pegar o carro Vem morrer Vem morrer Vem morrer Vem morrer Já não me pusim que garam A galera abriu todos, sai da frente, os troços, desculpe pelo barulho, é meu amigo bem aqui jogando, ele também tem um canal no YouTube, o nome do canal dele é Pedro, ele ainda vai fazer, e vai também no canal dele para a gente dar um like no canal também do Pedro, cabeça de menino, dá um like no canal do Pedro, cabeça de banana, e aí, oh, não, não, tem que ser com essa, eu vou lá, 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 tá acabando meu tempo galera, tá acabando meu tempo galera, não, tá acabando meu lado, Amém Amém Estou louco Música Vamos, agora sim, quero uma furada, galera Esse vídeo pode ficar muito grande Ainda vão esses carros Ele escarrou o menino Bora começar essa festa VUNI 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 VUNNI VUNI 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 Ten zam zirada de supercaras Acabou o nosso vídeo Vamos ter continuações Galera